Música Alda Olivier, PSTU, vice de Paulo Veller do PSTU. Alda tem 65 anos e foi candidata à prefeitura por duas vezes. A professora aposentada e advogada nasceu em Ibarama, quando o município ainda era distrito de Sobradim. Veio para Santa Maria em 1980 para lecionar história. Aposentou-se pelo Estado após 25 anos de magistério e cursou direito. Atualmente está licenciada da Ordem dos Advogados do Brasil por questões de saúde. Candidatou-se a vereadora em 2012 e a deputada em 2014. Alda também ajudou a fundar o PSTU. Alda Olivier compõe a chapa do PSTU ao lado de Paulo Veller. Eu queria me dirigir ao povo de Santa Maria nesse momento importante das eleições e dizer que as emergências para Santa Maria, para mim hoje seriam três, para o partido. Seriam três, segurança, educação e saúde. Porém, o que nós temos que colocar é que na questão da segurança, por exemplo, nós revolucionários, nós não aceitamos que desde o início do ano até agora, mais de 40 pessoas foram assassinadas em Santa Maria. Um alto grau de homicídios para os revolucionários que nós somos, isso aí não pode passar de forma indiferente. Só que os capitalistas, as medidas que eles colocam para solucionar o problema da segurança, não são as mesmas nossas. Por que? Eles pedem mais cadeia, mais presídios. Só que uma hora, quanto mais injusta é a sociedade, mais violência ela vai gerar. Então, uma hora não vai ter mais presídios, não vai ter mais presídios o suficiente, entendeu? Ah, vamos, a minoridade penal, por exemplo, ah, vamos colocar agora as crianças na cadeia. Não é, a solução não passa por aí. Colocam, por exemplo, mais brigadianos, né? Mais brigadianos, também não vai resolver, também não vai resolver. O que nós achamos que tem que ser feito é, na nossa avaliação, o que ninguém discute, o que as elites não discutem é, o que é que está gerando isso? O que é que está gerando essa violência? E a violência, ela está sendo gerada, quanto maior a injustiça social, maior a violência. Então, nós acreditamos que o gerador de tudo isso é o sistema capitalista. Porque o sistema capitalista, ele concentra no Brasil que 1% da população no Brasil seja a dona da maior parte das riquezas. E os outros 99% vai dividir o restante. Nós achamos que tem que realmente fazer a relação de Santa Maria com a conjuntura nacional. Por quê? Porque Santa Maria não é uma ilha, Santa Maria não está isolada do resto do Brasil. Então, eu acho assim, eu vejo os outros candidatos prometendo mundos e fundos na saúde, prometendo mundos e fundos na educação, que a gente sabe que eles vão administrar municípios completamente falidos e que isso aí não vai passar de uma promessa, entendeu? Então, por exemplo, como não relacionar que no Brasil hoje, 45%, a metade de toda a riqueza do Brasil, ela vai para pagar a dívida externa e interna que o Brasil paga para os ricos. Eu falei 45%, é quase a metade do bolo, vai para pagar essa dívida para os ricos. E para a educação não chega, por exemplo, para a educação, para a saúde, não chega 4%, entendeu? Então, o que o PSTU coloca é que tem que ter um governo nacional de pulso que suspenda imediatamente o pagamento dessa dívida externa e interna que se paga aos ricos e que esse dinheiro seja investido em educação, saúde, enfim, tudo aquilo que o Brasil precisa. A gente encaixa a questão do ajuste fiscal. Agora eles falam, o novo governo que assumiu, a Dilma também fazia isso, ajuste fiscal. E esse governo também está fazendo ajuste fiscal. Ajuste fiscal é retirar direitos dos trabalhadores. Agora eu pergunto, se não foram os trabalhadores que fizeram essa crise, por que só os trabalhadores têm que ter ajuste fiscal com os trabalhadores? Então, vão fazer ajuste fiscal com os ricos, vão suspender o pagamento dessa dívida. Nós queremos que os ricos paguem pela crise. Por que sempre os pobres têm que pagar pela crise? Agora estão falando em aumentar a idade para a aposentadoria dos trabalhadores. É um absurdo. Ainda justifica dizendo, os trabalhadores estão vivendo mais, mas estão vivendo mais para desfrutar da vida e não para ser escravo do capital. Eu acredito que eu e o Paulo Veller somos o melhor para Santa Maria nessas eleições, porque nós não estamos enganando a classe trabalhadora. Agora, nós temos lado, nós temos lado. E esses partidos aí que já governaram, todos eles já mostraram qual é o lado deles. Todos eles estão envolvidos em corrupção. E todos eles atacaram também os trabalhadores. Então, nós, o PSTU, nós acreditamos que nós estamos do lado certo, porque nós estamos do lado da classe trabalhadora. Jamais o PSTU ia fazer aliança com Cátia Abreu, com Sarney, com Collor, com Renan, que foram essas pessoas com as quais o PT fez aliança, sim. O PT fez aliança com essas pessoas. Então, nós achamos que tem que haver, tem que delimitar o lado da classe trabalhadora. Não é possível um pé com a burguesia, com os ricos, e outro pé com os pobres aqui. Entendeu? Por exemplo, seguir pagando a dívida externa, interna, como o PT pagou, e como o Fernando Henrique e todos os outros pagaram, o Temer vai seguir pagando, e dá uma migalha aqui de Bolsa Família e tal, Bolsa isso, Bolsa aquilo, para os trabalhadores. Não, os trabalhadores não querem migalhas. Os trabalhadores merecem tudo. Os trabalhadores merecem tudo. Então, nós achamos que o socialismo, e só o socialismo, será capaz, baseado nos conselhos populares, será capaz de atender as necessidades da classe trabalhadora. Os capitalistas vão explorar e explorar cada vez mais. Então, nós achamos que, nesta eleição, nós vamos divulgar que o socialismo não morreu. Ao contrário, o socialismo é uma necessidade histórica. O socialismo, o que está acontecendo no mundo, os imigrantes, o racismo nos Estados Unidos, imigrantes sírios, imigrantes de todos os países, convulsões do Estado Islâmico, tudo isso está mostrando que o mundo está em evolução, e o socialismo não só não morreu, como ele é uma necessidade histórica nesse momento. Legenda Adriana Zanotto